Fala aí, Rodrigo! Tudo certo? Então, meu amigo, a sua dúvida era sobre o metabolismo energético. Então, eu vou tentar sintetizar aqui pra você, pra ficar desmistificado essa coisa toda, certo? Então, veja só. Primeiro de tudo, quando a gente fala de metabolismo energético, tô falando especificamente agora da respiração celular em eucariontes, ok? O que vai mudar de um eucarionto para um procarionte é simplesmente um dos processos que vão acontecer. Então, atente somente ao processo pedagógico. Veja só. Primeiro de tudo, todo mundo sabe que a fonte de energia básica pra uma célula é a glicose. Só que pra poder utilizar a energia da glicose, eu vou precisar quebrar. Anota aí, cara. Toda quebra vai liberar elétron, tá? Então, olha só. Na primeira quebra da glicose, que a gente vai chamar de glicólise, você vai utilizar duas moléculas de ATP pra produzir o quê? Ácido pirúvico. São duas moléculas de ácido pirúvico para cada molécula de glicose, beleza? Então, veja só. Quando eu quebro a molécula de glicose, eu vou liberar elétrons com essa quebra. Aí, o que vai acontecer? Esse elétron, ele não pode ficar rondando na célula sozinho, não. Porque senão vai dar problema. E tem outro detalhe, cara. Elétron é a energia. Então, seria um desperdício de energia deixar esse elétron vagar sozinho pela célula. Então, pra evitar que ele fique nem aquele molécula descontrolado no supermercado, eu tenho a molécula NAD e o FAD aqui embaixo, que basicamente são a mesma coisa. São moléculas acceptoras de elétrons. Como assim? São moléculas que estão loucas, malucas por um elétron. Como elas estão na forma oxidada, elas estão doidinhas pra reduzir. Então, como é que elas vão reduzir? Adquirindo elétrons. Então, eu pego o NAD, ele vai encontrar com elétron e forma NADH2. Por que NADH2? Porque esse elétron você vai interpretar como sendo o hidrogênio. Mas já fermenta com isso não, cara. Interpreta assim. NAD e FAD são moléculas que vão capturar elétrons pra elétrons não ficar zanzando dentro da célula sozinho. Ok? Beleza. Aí, veja só. Pega o ácido pirúfico, né? Vou prosseguir agora com o ciclo de Krebs. Ele vai se juntar com a acetilcoezima A, que vai se juntar com o oxalacetato, pra formar o citrato. Emanuel, eu preciso saber disso? Não. O que você precisa saber? O conceito do processo pedagógico. Ok? Então, olha só. Peguei o ácido pirúfico, joguei no ciclo de Krebs. O que vai acontecer? Eu vou continuar quebrando o ácido pirúfico. Porque, veja só. Aqui, como eu quebrei a glicose em duas, a glicose tem seis carbonos. Cada ácido pirúfico vai ter três. Quando eu junto com o acetilcoe e com o oxalacetato, eu formo um composto com seis carbonos. Então, observe só. Esses seis carbonos, o que vai acontecer? Eu vou fazer uma quebra, vou liberar um carbono e dois oxigênios. E o que eu te falei? Por qualquer quebra, todo tipo de quebra libera o quê? Elétron. Se está liberando elétron, vou precisar de alguém pra capturar. Quem é que vai capturar esse elétron? Justamente. O NAD. Então, liberei elétron. Vem aqui o NAD, captura elétron que foi liberado pela quebra do citrato e formar NADH2. Vamos aqui embaixo. Seita glutarato. Vou precisar fazer mais uma quebra. Ó, liberei CO2. Se eu quebrei, eu vou liberar elétron. Então, vem o NAD+, pra capturar esses elétrons. E lá no final do processo, lá na cadeia respiratória, eu vou utilizar esses elétrons que estão sendo liberados. Então, capturei elétron aqui, capturei aqui, mais uma vez nesse processo. Aí, veja, o FAD. Qual a diferença do NAD pro FAD? Seis por meia dúzia. Basicamente é isso. FAD e NAD tem a mesma função dentro da célula. Capturar elétron, tá? Processo pedagógico aqui você já deve conhecer, né? Então, vamos lá pra cadeia respiratória? Basicamente aqui, eu botei a sequência. Das proteínas que você vai encontrar lá na membrana da mitocôndria, né? Na crista mitocondrial, onde ocorre a cadeia respiratória. Olha só. Essas proteínas, elas estão organizadas em ordem crescente de eletronegatividade. Ou seja, a tendência que elas possuem de atrair elétrons pra si. Aqui no final, você tem um elemento muito eletronegativo. Mais eletronegativo do que todas essas proteínas que estão aqui acima. Que é o oxigênio, tem até um coraçãozinho no meio e ele tá vermelho. Por quê? Porque os elétrons que estão no NAD e no FAD, que foram capturados tanto com a glicólise, como também dentro do ciclo de Krebs, eles vão ser deixados aqui nessa cadeia respiratória. Porque à medida que eles vão saltando de proteína em proteína até chegar aqui no oxigênio e formar água, eles vão liberando ATP. Aí lá no final da cadeia respiratória, você vai perceber que o saldo energético é cerca de 30 TPs. Isso em virtude, em decorrência, do simples fato de eu ter capturado elétrons ao longo de todo esse processo. Então basicamente é isso. Você não precisa saber esses nomes todos. O que você precisa saber? Que o NAD e o FAD são moléculas que vão capturar elétrons. E esses elétrons vão ser levados pra cadeia respiratória. Na cadeia respiratória, você tem um conjunto de proteínas que estão organizadas em ordem crescente, de eletronegatividade, tendo oxigênio como aceptor final de elétrons. Beleza? Então cara, basicamente é isso. Se ainda ficou alguma dúvida, se isso não ficou claro o suficiente, pô, fala comigo de novo, pergunta de novo. Não fica fermentando aí sozinho não, beleza? Qualquer coisa, tamo junto. Valeu!